E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou explicar porque alguns cubos são tão mais caros que os outros. E pra fazer esse vídeo aqui eu tô com três cubos aqui na minha frente. Um que é bem baratinho, que é um Mei Long 3C. Outro que é intermediário, não é nem tão caro nem tão barato. O RS3M 2020. E aqui eu tenho um cubo que não tá nem perto de ser o mais caro do mercado, mas ele é relativamente caro comparado a esses outros aqui. É o Tornado V2. Então eu separei alguns tópicos pra falar aqui e vamos começar com o primeiro, que é a qualidade do exterior. Então só de pegar nos cubos você já vê que tem uma diferença na textura deles, na cor da tinta. Dá pra ver que os cubos mais caros eles têm um... você consegue segurar melhor no cubo e ele gruda mais na sua mão. Além de que as cores são mais vivas e tem mais contraste. Fazer aqui o padrão de xadrez. E dá pra ver que é mais fácil de fazer a diferenciação em cubos mais caros. Mas isso aí também varia muito de marca pra marca e não é um ponto tão forte. Mas o principal mesmo é a textura e também a qualidade do exterior do cubo. O segundo ponto também é muito importante, que é a durabilidade. Então, pra dar esse exemplo, eu peguei o meu Gun. Ele já é bem antiguinho, mas ele tá inteiro como se fosse novo. Então isso é muito bom, um dos cubos mais caros. Se você pegar um cubo que seja mais baratinho, mesmo que você cuide muito bem dele, quando passar um tempo ele já não vai tá igual era quando você comprou. Porque as peças são feitas pra ser baratas e não pra ser resistentes e duráveis. Então esses cubos aqui mais caros, ele vai durar muito mais tempo. Tanto pelo fato de você poder melhorar e continuar com o mesmo cubo. Então você melhorar seu tempo e conseguir ficar com o mesmo cubo. Quanto pelo fato de o tempo passar e o cubo continuar inteiro funcionando normalmente. E é claro, com o mesmo desempenho. O terceiro tópico são as funções. Esse meio longo aqui não tem quase função nenhuma. Como função, o que eu tô querendo dizer? Eu só consigo ajustar as molas. Então ele não tem imãs. Na verdade esse meu tem porque eu coloquei depois, mas ele original não tem imãs. E só tem um ajuste bem simples das molas aqui. É só um parafuso com a mola. Então nada muito especial. Já no RS3M a gente já tem um ajuste um pouco melhor das molas. Então já tem um ajuste de compressão de mola. Já dá pra fazer um ajuste bem mais complexo, bem mais preciso. E no Tornado V2, além de ter o ajuste do parafuso, que aqui é um pouco diferente, mas faz a mesma coisa. E ajusta a compressão. Também tem ajuste dos imãs. Então quanto mais caro o cubo é, mais funções ele tem. O próximo tópico é a qualidade desses ajustes. Então quanto mais caro o cubo, mais preciso vai ser o ajuste. Então você não vai ter tantos problemas em achar um ajuste bom pra você. Porque vai ser bem fácil, os ajustes são bem precisos e vão durar bastante tempo. Isso também é muito bom pra você não ter que ficar sempre ajustando seu cubo de novo. Você ajusta uma vez e ele já dura bastante tempo. E por último e mais importante é o desempenho. Então quanto mais caro o cubo, melhor vai ser o desempenho dele. Seja porque ele tem imãs, seja porque o giro dele é mais suave, é mais rápido. Ele vai ter um desempenho melhor. Então se eu comparar esse Meilong aqui com o Tornado, é óbvio que o Tornado vai ser mais rápido. Vai ter um desempenho muito melhor. Vai ter um quarta quina melhor. Porque ele é um cubo muito mais caro. Não tem muito como comparar esses dois cubos. Eles estão em faixas de preço muito diferentes. Então se eu der esses dois cubos aqui, uma pessoa que faz uma média de 40 segundos. Ela vai conseguir fazer os mesmos tempos, tanto no Meilong quanto no Tornado. Mas se eu desse dois cubos aqui para uma pessoa que tem uma média de 10 segundos, ele vai fazer tempos muito melhores com o Tornado. Porque o desempenho dele é bem melhor. Mas então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E também espero que vocês tenham entendido por que os cubos ficam mais caros. Se você quer ver algum vídeo diferente aqui no canal, se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários. E também se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal. Então até a próxima e tchau!